Bora entrar aí no interior do carro E aqui a maçaneta na parte interna do duto de vento A gente tem acesso ao interior, aos comprimentos da Audio Sport Logo em seguida a gente encontra aqui o som assinado pela Bang & Nolux E aqui o acabamento do couro diamantado É extensora essa parte aqui? Nem sei, tem que ver Já aqui no interior do carro, deixa eu dar uma aproximada A gente tem o contagiros como os modelos RS Mas aqui no volante do R8 a gente tem alguns botões que priorizam a diversão Botão Start Stop, abertura do escape O drive select E essa tecla aqui que será que é Performance da controle de estabilidade Sport Atenção Muito bacana aqui Já nessa parte do console As coisas são bem mais vazadas E somente aqui Como já era ditado O controle de todos os sistemas aí da Audi Muito bacana o carro Alcântara no teto Vem todos os detalhes, o carro é bem caprichado O teto, olha só como é que eu posso mostrar esse aqui melhor Ele é tudo em colmeia E de muito requinte Valeu, é isso aí